É isso aí galera, começando, eu sou o Marco Mendes, começando mais um Brasil Underground News nº 2, é isso mesmo, Brasil Underground News, esse programa que está pelo nosso canal do Youtube, né, é isso mesmo, já é, né, querendo divulgar as bandas e artistas que nos enviaram material para a nossa web rádio, a MKK Web Rádio, você não ouviu aí, tá esperando o que? MKK Web Rádio.com.br, que são bandas e artistas que nos enviam material e informar com o IP3, né, você tem uma banda, você não marca, toca, envia para a gente para a MKK Web Rádio, arroba, hotmail.com, tá certo, é muito fácil, não tem jabá, é bom, toca, o Brasil Underground é um programa que vai ao ar dentro da MKK, às 6 da tarde, das 6 às 8, de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, e no sábado e domingo, às 2 da tarde, não tem como você não ouvir, e eu recebo material de banda do Brasil inteiro, que muita banda positiva, quero aproveitar antes de começarmos aí, né, quero falar do, da nossa grande parceria, fechamos a semana, é isso mesmo, olha só que bacana, é, oficina da arte, oficina da arte do meu grande amigo, o Palazzini, quero mandar um abração para ele, tamo junto, o Palazzini é o seguinte, o cara doidão, visionário, sonhador, mas ó, trabalha pra caramba, você tem uma banda, você não tem videoclipe, tá esperando o que? Ah, até cara, fala com ele, preço acessível, ele direciona bandas, dá uma estrutura para as bandas, é uma coisa bem bacana, o cara é bem bacana, eu fui visitar, é demais, tá afim de saber mais informações do Palazzini? Então vamos lá, vamos para o site, www.palazzini.com, tá certo? Telefone, 5666-8601, 5666-8601, é isso aí, grande Palazzini, vale a pena, tá certo? Hoje, nós vamos falar de duas bandas, né, essa semana, no Brasil Underground, na verdade, poxa, recebi vários materiais de várias bandas, porque eu quero até citar o nome, de algumas delas, das novas bandas que entraram na programação, o Sniper é uma, T-Rocks, a banda A's, Trolls, o Troll, né, Carla Priscila, Luiz França, né, que empurra a banda Muqueta, e a Vitória Fana, e, logicamente, nessa semana está rolando aí, como já Rios, o Alex Gatis, a banda DNK com música nova, Golpe Sujo, a Suboco, Anabel Bian, Cíntia Rodrigues, que está em primeiro lugar, que a gente vai falar já, o Neil Rocha, os Maias, né, o Mickey Diesel, Lady Murphy, Thiago Varzi, Feracama, Pinão, Alô Brasil, Lilian Jardim, Tlatu, Iroqu, e tantas outras, olha só quanta banda, né, que é uma abração para todas. E, então, hoje a gente vai falando aqui, né, da banda Suboco, essa banda carioca, né, de pop rock do Rio de Janeiro, foi fundada aí em 2006, e eles já passaram já por vários lugares, né, várias cidades do Brasil, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, Fortaleza, no Rio de Janeiro, tocou em casas bacanas, como a Loura Cultural, o evento pascual, o Sobrado da Cultura, da Lapa, entre outras. Além disso, a banda Suboco já toca em algumas FM do Brasil, e também o M Rádio aqui na MKK, tá, ó, sempre tocando direto, uma banda bem bacana. Da minha grande amiga Maria, que eu quero mandar um abração para ela, beijão para ele, e um abração para todos, hein, é isso mesmo. Então tá vendo com esse novo, o primeiro CD deles, né, o primeiro homem intitulado A Estrada Até Aqui. Tem aí como músicas, como Marionetes, né, Continua, Eu Sei, Filho da Puta e Apriu, indico o título da própria banda Suboco, entre outras. Um CD bem bacana, e se você quiser saber mais informação, mais informações aí desse CD, das músicas, falar com a Maria, com a banda Suboco e tudo mais, é muito fácil, eles têm uma Space, né, maisface.com, né, para Suboco, tá certo? E além, eles estão nas redes sociais, principalmente no Facebook. Vai lá, adiciona, troca essa informação, eu acho bem bacana isso. As bandas têm essa interatividade, né, de qualquer parte do Brasil, em somar. Isso que é bacana. E falando agora do Top 5, né, nós estamos aí toda semana, sempre na segunda-feira, o Top 5 da semana. São bandas e artistas que estão participando do Brasil The Round, e na realidade, os fãs, os admiradores, mandam e-mail para a gente pedindo a música, pedindo o artista. Você tem que fazer isso, por quê? Para ficar mais exposto. E você entra logo na página do MKK, você verá o Top 5, o nome da banda. Afinal de contas, a MKK Wild Rádio, hoje, está entre as 100 mais ouvidas no Brasil e no mundo. É isso mesmo. Estamos entre as 100 mais no Brasil e no mundo. Nós somos até a cara dos Beatles, meu irmão. É, dá para acreditar? É isso mesmo. Estamos aí em associações de rádio, para comprovar isso. Não é mentira, não. Já ficamos aí quatro vezes consecutivas, em primeiro lugar, na categoria de IPB. Somos considerados uma rádio adulta, formadora de opinião, tudo mais. Bem bacana. Chega junto. Então, e a gente tem um Top 5 da semana. O que eu vou estar falando para você, olha só que bacana, quem ficou no Top 5 dessa semana? Em primeiro lugar, Cíntia Rodrigues. Eu nunca disse de verdade a Deus. Depois, em segundo lugar, a Lady Murphy, com Tudo Bem. Em terceiro lugar, Jarrilmos, Ali na Boa. Em quarto lugar, a BNK com Dança, para mim. E em quinto lugar, a banda Copa e Sujo, com Tortos Caminhos. Bandas e artistas que já estão participando do Brasil Underground, peçam para o pessoal votar a sua música, pedir a sua música. Porque não adianta, cara. Você quer mandar o material, ela já está tocando mesmo, e você simplesmente não dá continuidade a esse trabalho. Você acredita no seu sonho? Você acredita no seu sonho? Está esperando o quê, meu irmão? Tem que trabalhar, para fazer a coisa funcionar. É isso mesmo. Agora, outra banda que a gente vai estar falando, é uma banda, meu, meu, bacana para caramba. Eu quero mandar um abração para todos eles. O material deles maravilhoso. Uma banda de hard rock, é um powertrill paulistano. É, é isso mesmo. O meu grande amigo, os meus grandes amigos, Zeca Salveiro e o Fábio Gadel. Ó, são irmãos. Eles estão com um videoclipe, na realidade, já está circulando aí, pela MTV, né, e tudo mais. Que é a faixa do disco, né, Maloqueiro Sem Futuro. O nome do CD é Mundo Cão mesmo. Só que não tem um tio, é mundo, as pessoas veem Mundo Calma, Mundo Cão. Só que é assim, né, porque eu falo que é assim, né, e pronto. Vamos brigar, vamos brigar. É isso mesmo. E teve a participação, não é um powertrill, mas eles chamam sempre um batera, mas a participação, a gravação tudo, foi o grande Ivan Buzic. O Ivan Buzic, meu grande brother, da banda Doctor, sim, é isso mesmo. Participou. E aí, quando eles têm show, eles chamam aí, faz aquela, né, coisa de amizade, ou chamam um batera, já estou. Então, na realidade, powertrill de primeiro. É, o Mundo Calma, vem com esse CD aí, bem bacana. É, com faixas como o Vampiro, existe, força motor, surdado, computadores, os pobres, é, são, meu, são dez faixas, dez faixas desse CD, maravilhosamente, meu, pegada de primeira, entendeu? São letras ácidas, apoiadas aí, em bases fortes, e riffs marcantes, é assim que eu declaro. É, eles falam aí, das paranoias, né, do cotidiano, e da bagunça desse país, que a gente até fala em bagunça desse país. Meu, vocês viram esse lance, que é logo, eu ia até cantando em inglês, que porcaria, meu, estão vendendo música errada, tudo bem, eu vou deixar eles por peito na cana. Galerinha, é isso aí, Brasil Underground News, número dois, bandas e artistas que nos enviam material, se você tem uma banda, você tem um artista, marca a toca, manda pra gente, toca na rádio e ainda participa aqui, né, quem sabe tá aqui, ó. A outra coisa que eu quero dar um toque, as bandas que eu tô falando, é as que tem CD, muita gente manda material, ah, mas não posso falar, se você não tem CD, não tem problema, manda seu material, suas músicas, né, em arquivo MP3, para mkkwebradio, arroba hotmail.com, e logicamente, ouça a rádio. Chega de Bunda News, mkkwebradio, em primeiro lugar, Brasil Underground, na próxima semana, Brasil Underground News, com você, eu, Marco Mendes, na área. Tchau, tchau, fui! Tchau,